Você vai ver na edição de hoje, o famoso 5 para 7 começa falando do corpo de um jovem que escapou de um tiroteio no sábado que é retirado na tarde das águas do Rio Doce, aqui em Governador Valadares. A perícia recolheu cápsulas detonadas de pistola. Exame de necropsia vai identificar a causa da morte. Polícia Civil investiga um grupo de exterionatários que aplicou o golpe de pedir dinheiro sob a alegação de ajudar no tratamento de câncer e outras doenças. O triste é que esses criminosos usam o nome de uma instituição do Vale do Aço. A distribuição das urnas nos cartórios eleitorais da região Nordeste, faltando menos de dois meses para a festa da democracia. Os equipamentos eletrônicos destinados sob escolta policial para garantir a segurança. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.